Marcas de uma obsessão, versão brasileira, Herbert Richards. Tranquilidade. Tivemos uma jogada. Tivemos três garotos novos. É porque o velho Erwin está no ar, não é? Você não vai ganhar esta rodada tão caro. Eu não sei como vou emburrar antes de vocês. Você está coberto. Pode deixar um pouco para mim? Sinto que estou sendo pressionado. Eu não sei como vocês se aturam. Prepare uma boa tacada. Vai nessa. Não dá pra acreditar. Não, 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 não. Incrível. É comigo mesmo. Você não faz outra dessas nunca mais. Eu não preciso fazer de novo. Já tirei a grana de vocês. Isso. Serve outra rodada para o pessoal e põe na minha conta. Ah, não vai beber com perdedores? Eu tenho que ir até a Marina. Estou esperando um avaliador. Ah, não diga que vai vender um barco. Vendê-lo tranquilidade? Nem pensaram. O cara do seguro disse que o meu está vencido. Por isso eu vou mandar reavaliar. Qual é, Ed? Vamos jogar mais uma. Dá uma chance da gente se recuperar. Não, Kurt, não. Com a sorte desse cara, é provável que ele depende de nós todos. Ed, cai fora. Vamos. Eu vejo vocês sábado no campo. Combinado. Já chega aí. Calma aí, Renato. Espera aí, espera. Espera um pouco. Está bom? O cordão está pronto? Sr. Bledson. Está a bordo, Sr. Bledson. Olá. Oi, sou o Ed Bledson. O que posso ajudar? Eu sou o Lori Brindle, da PEC North West, Mariana. Desculpe o atraso, mas peguei trânsito. Bom, eu estava esperando o Ron Kedson. É, o Ron ficou preso em Newport. Me ofereci para substituí-lo para que não tivesse que esperar. É claro, se prefere aguardar ele ficar disponível. Sou boa avaliadora. Acredito que não ficará desapontado. Ah, não. Você serve. É que eu estava esperando o rapaz. É um lindo barco. Possui há muito tempo. Uns dez anos. Ele estava destruído. Eu comprei barato e reformei eu mesmo. Sem dúvida, fez um ótimo trabalho. Uma pequena fortuna e uma infinidade de horas. O senhor mora a bordo? Não, eu uso como escritório agora. A minha secretária vem três vezes por semana.